E oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra jogar Minecraft com vocês Então, eu vou fazer a série de Minecraft em modo sobrevivência, exatamente Então, vamos para o vídeo, vamos lá Então, ok, gente, vamos colocar aqui em criar novo mundo E como pode ser o nome? Estar sobrevivência Sobrevivência E criar mundo Vai começar, gente Vamos, vamos Construir o terreno Ok, isso vai demorar um pouco, gente Eu vou cortar o vídeo rapidinho só pra carregar Então, ok, gente Tô aqui no modo sobrevivência Então, vamos coletar madeira Pra fazer uma craft table Ou bancada Eu chamo de bancada Aqui Vamos coletar madeira Vai Quebra Quebra E quebra E quebra Agora, resta é tudo folha Essa árvore Vem Quebra 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 logo, por favor Vai Quebrando Quebrou Agora aqui Quebra mais uma madeira Gente Gente, isso vai demorar um pouco Então Vou Acelerar aí o vídeo Pra ficar mais rápido Pra vocês não terem que ver Toda essa demoração Oi, gente Tá ficando de noite Eu ainda não terminei a casa Ah, já era Tenho certeza Que eu Vou morrer Não Mantenha a esperança Mantenha a esperança E eu não tenho mais madeira Ok Eu acho que é melhor Ficar só aqui Ah, uma galinha Eu acho que eu vou usar esses fios Que eu achei Por aqui, né Pra Fica escondido Só aqui Oi, galinha Tá tudo bem Com você Alimenta Agora você é a minha mascotinha Não Você não quer ficar comigo? Ah, né Fazer o que? Ai Mata 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 Soco Soco Não Ai Que que tá me matando Ah, um esqueleto Um zumbi Uma aranha Não Não vale dois Não Não vale Não vale Não vale Não vale Não vale Ai, já era, gente Nessa partida Eu já vou morrer Ó Quer ver? Quer ver que eu vou morrer? Morri Renascer Ok Preciso coletar Madeira Madeira Sem os zumbis Conseguirem me atacar A vontade de rir é grande Mas a de chorar é mais Meu Deus Eu olhei no olho De um Enderman Eu olhei no olho Do Enderman Já era Já era Já era Já era Eu olhei no Enderman Agora ele vai Me perseguir Eu olhei pro olho De um Enderman Gente Cês tem noção E foi sem querer Querendo Já sei Água Que tal ficar aqui na água É Tenho certeza Que esse plano Não vai dar certo Não Diz que não ia dar certo Ai Mata zumbi Mata zumbi Isso é muito mais Armadura de ouro Só matar esse zumbi Que eu consigo Essa linda Armadura de ouro Ai Porque eu tô morrendo Nenhum tá Me atacando Já era Gente Tenho certeza Que vocês vão ver Eu morrendo Bastante Nas partidas Então cortar o vídeo Até ficar de dia Oi gente Eu achei uma vila Eu vou poder Me abrigar aqui Finalmente Ok Em que casa Eu posso morar Nessa tem um Vila a dia Ok Eu preciso procurar Ai não Tem montes aqui É melhor eu encontrar Uma casa rápido Será que aqui é uma boa? Eu acho que não tem Ninguém morando aqui Ah Ai Que susto aranha Eu odeio aranhas Eu não gosto de aranhas Sai daqui aranha Não Entra logo antes Que mais algum monstro Me ache De verdade Sério gente Eu tô muito apavorado Eu sei que não é a primeira vez Que eu jogo Mas eu tô apavorado O modo sobrevivência Na minha opinião É o mais difícil Ok Eu acho que eu vou ter que ficar aqui Até o próximo dia Então gente Eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau